Vai Matinha! Dá uma olhada no Moro aqui, gurizada. Eu não consegui subir uma moto lá. Vamos ver esse homem velho, foda. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui do canal da Aquador Circultura. Hoje vamos tá indo fazer um trilhão lá em Bauscaçal. O caô tá aí atrás também é tácia. Então nós vamos lá pra Bauscaçal fazer um trilhão. Vou estrear minha moto. Peguei ela essa semana, tava uns 4 anos já sem moto. Tá ali carregada. Só vou carregar mais a moto de um amigo. E aí, simbora. Pra ver como é que tá a moto aí, vamos estrear ela. Vocês vão acompanhar. Tá lá a minha carregada. Agora vamos carregar a beiona. Vamos galo velho! Olha a beiona do bicho ó. Vamos, vamos. Bora lá. A beiona 180. Essa sim. Agora explica isso aqui ó. Se não é DT pra vazar a hora eu não sei. Então bora. Carregada. Essa aqui é a minha. Vamos estrear. O Evo já tá ali com a dela. Vambora. DT velha tá no cepo já. Pneu furado. Enquanto tem um pouco pra nós. Vai esmerilhar hoje. Falou. Tempustão. Só uma aula tá carregada. Já chegamos aí embaixo com a sal. Só dar uma ajeitadinha. Vambora. Cheguemo. Galera. Já tá se preparando. Dá um salve aí. Salve. Bora acelerar. Vai botar as botas rapazes. Vai botinha. Eee fumando. Pica velha. Apaga isso aí que tá fumando. Apaga que tá fumando. Daqui a pouco larguemo. Não sei pra qual lado que é. Galera já tá se preparando aí ó. As motos. Pronto a beiona. A moto tá fumando. Só não vou conseguir gravar durante a trilha. Porque eu tô sem o. A caixinha estanque. Da câmera. Se alguém quiser me mandar uma aí. Já fica. Mas que a caixa. A da tua não serve né. Ó. Vai na frente do capacete. Aqui ó. Só que eu tô sem. Então vou ter que parar umas horas. Pra gravar. Lá no neutro vai ser legal. O cara. Da borracharia. Falou que o neutro é. Que o. Primeiro que subir. Sem cair. Ganha um par de cerveja. Faz um grupo né. Um grande. Não. Não. Primeiro que subir. Sem cair. Sem cair. Costruir. Se deem com as medias. intentions vão acabar. Todas por 11 anos. Dezem googar. uso um esp mortal. ShowRiver. Você tá passando. O lado dangerous da noite. Eu não sei. Nacional de08. Viro. Sabe. لا! Nossa! Real momento! Muito Katholah att栄 é. Que電ci pública! Paramos agora, lotado de moto, nós aí, galera lá atrás também, falam da DT, tá aí ó, no Morro do Galo, né, falam da DT, tá aí, nós empenhados aqui, e das motos, quanto quilômetro já deve ter andado, cunhado, né, cunhado, aí ó, dá uma olhada no Morro aqui, gurizada, eu não consegui subir uma moto lá, vamos ver se o homem velho sobe, Uhu, subiu, olha o Morro que é isso aqui, Bom, tem Morro, vou tentar subir agora, inteligente, olha, não largou a moto, Taca-le pau, 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 Uhuuu, 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 Acabou a ta roça, O que que achou, Nenê? Pensando no subidô, não, Tá louco, olha ali, Meta, ficha, Olha aqui o lugar, Boa, tá show o lugarzinho, Agora é minha vez, Mas bota o lugar bonito aqui, Nossa, olha, Aê, Vai, motinha, Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, Aê, Aê, Nenê, Temo no neutro, Olha lá o Taiso DDT, Quase o homem veio, Tá bom, Depois sobe, Eu subi, Tô com a minha aqui, Olha o morro, Pra ter ideia, Pessoal lá, Todas as motos, Mais de 50 motos, Carro, Olha o lugar, Pensa num morro, Pensa num morro, Olha só, A moto velha quis puxar a embrague, Para lá embaixo, Vamos dar um, Vamos ver se dá pra dar um zoom lá, Já tava com zoom, Agora eu tirei, Vamos ver se os outros sobem, Olha o Taiso aqui sim, Minha luva furada, Ligou a Bayona, Eu uso o livro, Olha, Vem um nicoteno, Tomar que não junta em mim, Olha aí, Olha aí, Olha aí, Vamos ver se ele filma eu subindo, Tem que fazer bonito, Tem que fazer bonito, Tem que fazer bonito daí, Mais um, Tá filmado, Qual? Vai sair no canal lá, Qual o canal é? Aquadoce, Piscicultura, Aqui ó, Show de vão, É de peixe, Mas vai sair de moto também, Não me toque, Faz homem, De carãozinho, De carãozinho, Olha aí, Olha aí, Olha aí, Olha aí, Tá me ensinando, Você vai a beia, Diz ele que era uma marcha antes, Olha lá, Acelera a sua beia, Top demais, É forte, Aí ó, Uma pequenininha da moto, Olha aí, Olha aí que eu falei, Andra galera, Vai nós, Vai nós, Não pode ir, Vai nós, Vai nós, Vai nós, Vai nós, Vai nós, Vai nós, É uma saia. Ela foi bem, amigo, tá bom? É forte ou é triste? Olha lá o cara, olha aqui. Vamos, Cleit, cabeça de Purungô! Olha! Olha! Vamos, Cabeça de Purungô! Vamos, Cabeça de Purungô! Feito! Subi algumas! Tá massa aqui! Vamos seguir a trilha. Daí no final a gente conversa mais um pouco. Tá por morto, Tome, velho? Não foi dessa vez, cadete, subiu. Vai, matinha! Na próxima vai. Aqui é grande, moro, é. Dá uma ligada. Top! Bora lá! Braco! Mais um moro. Mais um moro. O javalim vai travar o... O javalim vai fazer o túnel por baixo aqui. O javalim vai fazer o túnel por baixo aqui. Não foi. Não, consegue embalar mais a peça. Não, 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 não. Vai ter de novo. Vai, matinha aí, mano. Vai! Vai, mata! Vai! oi 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 meu deu quase bora continuar a trilha aí que tem mais um punhado e o sol já tá indo e o overlay overlay trilha finalizada a cara agora já limpei um pouco na cara agora saiu uma uma chega assim que vinte tá aprovada que o melhor estragou hoje nem a det não sobreviveu essa aí é boa nós fomos o último a chegar o resto já tá tudo carregado só tirar agora e carregar as motos e deu uma bola naquele linha 27 né mano tem bota a ver aquele chinelo eu vou identificar o vagabundo aí de uma moto eu tenho que identificar mas me deu uma pedrada só uma uma penal mas a pedra e eu cheguei no metoque já a moto o serefzinho tá tá carregado ainda a beiona ali já descarreguei não dá a ver nada via sobrevivente o dia seguinte então cheguei em casa ontem já era de noite nem descarreguei hoje é domingo eu vou lavar a moto na uma geral nela na caminhoneta também mas galera isso aí o vídeo foi bem bacana trilha é bom sair às vezes conhecer lugar novo andar se divertir se distrair um pouco também não é só trabalho a vida né tem que se divertir um pouco eu tava uns 4 a 5 anos anos sem moto então eu peguei essa aqui é uma seref 230 moto bem boa contar um tempo sem sem andar sem moto resolvi pegar essa aí para para andar dá umas voltas aí se divertir também né deixa aí nos comentários o que acharam do vídeo de repente a gente traz mais vídeos assim para vocês quando sai em algum lugar andar ou até mesmo aqui na região um vídeo dois por mês aí não sei foco do canal não é isso é um pouco do nosso dia a dia também um pouco de diversão é o dia a dia né mas mas de repente a gente traz um ou dois vídeos por mês aí para vocês acompanhar conhecendo alguns outros lugares aqui também essa aqui foi em paus caçal aí acho que em dezembro a gente vai ir para uma outra trilha também aqui por perto e nos outros na semana mandando aqui daqui tem a trilha aqui para baixo de casa tem a mata e tudo mais beleza pessoal deixe comentário de vocês aí no vídeo é lembrando estão chegando em 20 mil inscritos e vai sair o vídeo do sorteio para vocês também vai ser sorteio de faca boneca camiseta que nem os outros demais e quem sabe um dia a gente não sorteia essa moto aí para vocês já imaginaram vai saber um dia né tudo é certo a gente consegue fazer um sorteio aí numa moto negócio assim para vocês né quem sabe né deixa deixa aí nos comentários aqui que vocês acham já imaginou onde vocês ganhar uma moto que bacana né eu nunca ganhei um prêmio assim nunca ganhei nada em sorteio nenhum mas deve ser legal pessoa que ganhar um ganhar um simples boné simples camiseta uma faca já é muito bacana imaginou ganhar uma moto um negócio do tipo assim legal né galera mas quem sabe né vamos ver mais para frente deixa o joinha no vídeo tá pessoal bem importante se inscreva no canal lembrando de novo deixa um comentário de vocês que acharam se acham válido trazer um ou dois vídeos por mês aí andando de moto também se divertindo um pouco e é isso aí vamos lavar agora a moto deixar tudo em dia para outras horas nós andar de novo valeu eu aguardo vocês nos próximos vídeos e um forte abraço e aí 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 Legenda Adriana Zanotto